A CBF divulgou o áudio, a análise do VAR no pênalti que o Cruzeiro pediu contra a equipe do Fortaleza. Bora conferir se antes vocês deixarem essa curtida no vídeo. Deixa seu like aí, ajuda, me apoia, me motiva a trazer mais vídeos com o mês. Deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com os seus amigos, o pessoal cruzeirense nos grupos de WhatsApp e se inscreve aqui no canal. Bora lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. Deixa eu ver se tem um possível pisão. Deixa eu seguir, eu tô num possível pisão. Bota com o branco. Tati! Se você quiser, tá? Legal, aqui tá legal! Tá, pra mim nada, pra mim nada! Tá, pra mim nada! Tem um possível penal depois disso, tá? Deixa eu seguir. Tati! Tati! Possível impedimento, possível penal novamente. Bora! Cabeça pra mim! Seguimos nessa. E agora, positiva interferência agora. Temos duas jogadas de área, duas jogadas de área. Quero ir pra próxima. Vai precisar atender aqui, tá, Bruno? Checando o possível penal, tá? Tem mais, Bruno? Pode ir lá, Bruno? São dois. Cadê esse, 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 esse. Ei, 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 ei. Eu vou autorizar, tá, Bruno? Bruno! Mas só que tem o possível impedimento também, tá? Nessa jogada. Tá vindo, não tá vendo lá. Tá vendo? Bruno, a gente vai checar. Ah, a cabine tá falando, tá? A cabine tá falando. A gente vai checar o possível penal, tá? Uma disputa dentro da área. Ele joga com o joelho. Bruno, mas faz o procedimento. Faz o procedimento e a gente tira o de canto. Mas aguarda. Deixa seguir. Ele vai avaliar, vai. Deixa seguir. Deixa seguir. Sai, 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 sai. Sai, cara. É aí, ó. Sai. Ok, temos um possível uso do braço. Que pode ser deliberado pela altura dele. Ok. Tá checando. Tá checando, tá checando. Tá checando, tá checando. Bora, tem um braço. Tem um outro impedimento. Bora, tem um outro impedimento. Você quer? Concordo com você, Rodrigo. Ramiro, olha pra mim, Ramiro. Que não é justificado. E não troca na cabeça, correto? Ele vai direto pro braço. Mas faz o giro das câmeras. Me dá uma de frente. Essa mostra claramente que toca no braço. Eu preciso ver se tem uma posição de impedimento antes. Aqui, Rodrigo. Essa câmera é boa. A 2. A 2 é boa. Cadê a bola? Aguarda, tá, Bruno? Não tem um possível penal com uma linha ajustada antes, tá? Só um minuto. Tá bom, tá bom. Ok, Carlinho, faz o procedimento do escanteio, Bruno. Que a gente vai continuar chocando. Vamos fazer a linha. Tá? Que a gente vai precisar traçar a linha. Eu vou recomendar ele uma revisão já, pra ele vir pra área de revisão. O pessoal tá em cima dele. O corpo do 10 tá inclinado, né? Ponto de contato. Ponto de contato, ok. Mais um. Põe, cara! Põe a bola aí, isso. Coloca uma linha, põe-se. Bruno, eu vou te recomendar uma revisão pra um possível penal. E eu tô checando um app pra impedimento. Mas você tem que ir na área de revisão, tá? Eu coloquei um possível penal. É o pé dele? Isso, e tô colocando... Isso. Quer colocar o pé? Isso. Pé no chão, ele tá com o pé no chão, tá? Ok. Vou trocar aqui, então, tá? Ele tá indo pra área. Isso. Você quer marcar com a crosshack? Isso. Só pra não... Ok. Essa é suficiente. Vamos pra atacante? Ok. Já cheguei, tá? Tá, só um minuto, Bruno, que a gente tá finalizando a linha aqui do possível impedimento, pra eu te mostrar o penal e depois o possível impedimento, ok? É o ombro, certo? Isso, o ombro. Um pra esquerda. Vamos pegar só o tempo, tá, galera? Estamos triangulados. Ok, então confirma. Grava essa linha. Não, não, tá ok. Estamos triangulados, tá bom? Ok. A gente vai mostrar pra ele o possível penal anterior, tá? Ok, ele já tá lá? Tá. Vamos mostrar pra ele. Mostra isso aí, depois a sequência. Não, vou mostrar pra ele o penal. Ok, vou deixar seguir, vou deixar seguir. Ele já tá vendo a imagem? Ok. Tá impedido, né? A gente vai te mostrar o possível penal, tá? E agora a mão. A gente tem uma ação de um braço levantado, ok? Sim, sim, ok, claro. A bola toca no braço, só que a gente tem um impedimento antes. Vamos voltar. Deixa eu seguir. É, o lance do braço. Deixa eu seguir. Ele tá com a posição natural pra jogada, ok? Ampliado. Mas, você pode voltar pra mim, por favor, pra deixar claro o impedimento? Nossa, só o impedimento agora, que a gente construiu. Só voltar. Só isso, por favor. Ok. Ok. Tá, vou voltar pro impedimento, tá, Rodrigo? Vou voltar pro impedimento, ok? Isso, isso. Ok. Tá bom? Isso. Você só vai deixar claro, tá, que tem o penal e que tem o impedimento anterior. Tá bom. Atenção pro reinício, tá? E é isso. Essa foi a análise, o áudio. É meio confuso, né? Porque tem muita gente falando, mas... Eu não sei vocês, mas eu concordo com a decisão da arbitragem. Queria muito pênalti pro Cruzeiro, como todos os cruzeirenses queriam, mas teve o impedimento do Matheus Pereira antes. Infelizmente, não houve o pênalti, né? Teve o pênalti, mas tinha o impedimento antes. Então, não tinha nem como marcar, né, turma? Quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí da análise do Vasco. Foi muito confusa, ou deu pra entender direitinho. Deixa aqui embaixo. Sua opinião é muito importante pra mim. Cruzeiro jogou bem. Faltou só caprichar nas finalizações. E aí, que goleiro lá, João Ricardo, que desde quando a gente jogava contra a América, prejudicava o Cruzeiro, salvava demais a América. Ontem salvou demais o Fortaleza. E cá pra nós, era pra ter saído com a vitória com três pontos aí, lá do Ceará. O que vocês acham? Concorda comigo, turma? Deixa nos comentários. Deixa os comentários aqui embaixo. Deixa o seu feedback. Não esquece também de aproveitar as super cotações da BetFest. Sempre eu posto aqui pra vocês e sempre tá lá no site. Cotações excelentes pra jogos aí no final de semana, no meio de semana. Final de semana sempre tem a pochinha grátis. Então, não perca, viu, turma? Não perca. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal. Valeu, falou. Fui. Você sabe que hoje tem muito mais ferramentas de inteligência artificial que o chat GPT, né? Só que imagina se na cada ferramenta separar. Dá vontade, mas já doeu o bolso, não doeu? E foi pensando justamente nisso que a Dunk Code A tá oferecendo hoje uma oportunidade única no Brasil. É o Dunk Hub, que junta todas as possibilidades de A num pacote só pra você criar o que você quiser. É, nesse pacotão insano, tem o Copy Generator pra você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, carrossel, anúncios, várias outras coisas. Também tem o e-book Generator, porque a inteligência artificial vai produzir e-books autorais inteiros pra você. Inteiros, com imagem, com tudo, que sai pronto, com um clique. E além disso, vem ainda o GPT Max, que é muito mais do que um chat GPT. Presta atenção. Você treina a tua própria IA pra fazer o que você precisar. Vem ainda o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos pra sites e aplicativos. Ou seja, a IA vai ser o seu programador. Só que o Gui da Dunk ficou doido, porque só pode. Porque nesse mês, vem ainda outros bônus insanos nessa oferta. Você vai levar o My Images, que é um criador de imagens que já vem. O Mid-Junner pra fazer imagens profissionais de verdade. E vem também o curso de Engenharia de Prompt, o curso de IA pra negócio, pra você aprender a fazer dinheiro com todas essas ferramentas. E por fim, o Voice Clone, que clona qualquer voz em segundos. Tudo junto pra você no Dunk Hub, que tem acesso vitalício e um pagamento único pra você usar tudo pra sempre. E o preço? Parece loucura, ok? Mas menos de R$3,20 por dia. Toque no link da descrição. Aproveite.